Vozes Brasileiras Sucesso, os grupos vocais E os cantores tem que vir para o Eixo Rio-São Paulo Eu não concordo muito com isso Mas tenho que reconhecer Que é assim E o Sabor Brasil está lá em Florianópolis Trabalhando, gravando, fazendo shows E pouca gente sabe dele Aqui no Sudeste Mas eu recebi Uma mensagem do Aurélio Bap Que faz parte do conjunto vocal Sabor Brasil Que se não me engano é um Octeto misto, se não me engano Eles fazem algumas Cópias do Octeto formado pelo MPB4 E o quarteto em si, são fãs dos dois grupos Conhecem a Sinara E o Aurélio tem me correspondido Pelo Facebook Constantemente com o Aurélio Bap E ele dessa vez mandou Uma música do Conjunto do Sabor Brasil Uma gravação do Sabor Brasil E um recadinho E o recado foi o seguinte Magro Seria muito legal um espaço no teu programa Vozes Brasileiras O nosso grupo vocal de Florianópolis Sabor Brasil Gravou esta música para a RBS Chamada Vida De autoria de Ricardo Engels Garay Suponho que seja esse o nome E Carlos Lidwig Os arranjos vocais são do nosso tecladista Marcos Rocha Se sair Avisa que a gente divulga o link Para o nosso público Abraço dos fãs do Sul Pois vai sair sim Aurélio Vamos ouvir então Vida De Ricardo Engels Garay E Carlos Lidwig Com O Sabor Brasil Grupo vocal lá de Florianópolis Vida É um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida É mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida Vida é revolução É deixar como está É uma velha canção Deus nos deu, Deus dará Vida é solidão É a turma do bar É partir sem razão É voltar por voltar Vida é palco e a plateia É cadeira vazia É rotina de ceia É sair de uma fria É um sonho tão bom É abrir e voltar Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida Vida de Ricardo Engels Garay e Carlos Lidwig Com o Sabor Brasil No arranjo do tecladista do conjunto Marcos Rocha E fica aqui o convite Para os que tem conjuntos vocais Que não são divulgados Vida é um banho de marco